Fala galerinha ligada no blog do FUTHROCK, beleza galerinha mito, aqui é o Renatão galera, estamos de volta com a simulação dos grandes jogos da Europa, hoje um jogaço que vale pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, Genoa vs Inter de Milão galera, configuração gerais, leve estrela, 12 minutos e vamos para a treta galera! Aplausos 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 Obrigado. 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 Bom pessoal, jogo trocado aí né, levamos um gol roubado, o cara domina a bola no meio de dois caras e ninguém tira, mas tá bom galera, vamos tentar empatar no segundo tempo aí. Obrigado. 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 Ó. Ó, tá aí galera, 2 gols roubados. Domina a bola, ninguém Toma bola. O cara domina sozinho. Quem consegue tomar a bola do Cara? Existe isso não. Bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.